Oi gente, tudo bem? Espero que sim! A receita que trago hoje é mais uma novidade que vai deixar a vida mais fácil e saborosa. Um pastel de frigideira. Não precisa ficar abrindo massa, nem usar liquidificador, é uma maravilha! Vamos para a cozinha! Para fazermos nossa massa, vamos precisar de uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de água. Já para o recheio, vamos usar 100 gramas de carne moída, meia colher de café de tempero alho e sal, uma cebola pequena picada, três colheres de sopa de milho verde e duas colheres de sopa de molho de tomate. Comece colocando duas colheres de sopa de óleo em uma panela. Em seguida, a carne moída. Mexa de vez em quando até que frite. Agora vamos colocar a cebola. Mexa de vez em quando até que tenha refogado tudo. Agora é a vez do molho de tomate. Misture. E adicione o milho verde. Já está pronto o nosso molho. Já pode desligar o fogo. Agora vamos fazer nossa massa. Em um bowl, adicione a farinha de trigo. Uma pitada de sal. Em seguida, a água. Misture até que a massa esteja homogênea. Pronto. Veja como ficou nossa massa. Com o fogo desligado, unte uma frigideira com a margarina. Se a sua frigideira for antiaderente, não precisa untar. É até melhor, pois assim a massa fica menos oleosa e facilita na hora de fechar o pastel. Em seguida, despeje a massa, somente o suficiente para cobrir o fundo da frigideira. Espalhe. Ligue o fogo no máximo. E assim que a massa mudar de cor, vire de lado. Você pode reparar que ela fica com uma leve transparência. Deixe por mais meio minuto. E retire a massa. Repita o mesmo processo para todas as massas. Como essa minha frigideira é pequena, estou usando somente duas colheres de sopa para cada massa. Certifique-se de fazer todo o processo com o fogo desligado. E só ligar quando a massa estiver totalmente espalhada sobre o fundo da frigideira. Reserve um pouco de massa para estelar os pastéis. Ou faça mais um pouco de massa. O que é o que é o resultado? O que é o resultado? Música Terminado de fazer todas as massas, vamos rechear nossos pastéis. Aqui tenho as massas prontas, o recheio e uma mistura que fiz com duas colheres de sopa de farinha de trigo e duas de água, para selarmos os pastéis. Pegue uma massa pronta, coloque o recheio e pincele a massa crua sobre as bordas do pastel, desta forma. Agora dobre a massa ao meio e lacre com um garfo. Música Repita o processo até que tenha recheado todos os pastéis. Recheie, pincele a mistura sobre a borda da massa, dobre e feche com um garfo. Tendo recheado todas as massas, agora coloque para fritar em óleo quente em um fogo alto. Vire de lado de vez em quando para que frite por igual. Repita o processo com todas as massas. Tendo dourado, retire e coloque para escorrer em um recipiente com papel toalha. Todos os nossos pastéis já estão fritos, olha como ficaram lindos e são bem mais fáceis de fazer que um pastel normal. Isso sem falar no sabor, fica uma delícia. A massa é bem macia e saborosa, fica diferente dos pastéis tradicionais. Façam e deixem nos comentários o que acharam da receita. Aproveita e se inscreve para não ficar por fora, pois temos sempre novidades como essa. Essa foi a receita de hoje, gente. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!